Ele espera o Pierre, então o Yoshi fica pressionado demais. Concordo. Mas eu acho que o Lukinhas tem aí, pode ter aí ferramentas boas pra poder fazer... Pra fazer um problema com o Senhor Estrada. E já começaram, os caras já vieram meio sanguinolentos. O Dead só tentando de passar, dando uns projetos em cima, só pra dar um porcentagem em cima. O Up Toach é o que eu falo agora. O Up Toach não vai funcionar por causa do Nerf. Exatamente. Ners de 3 frames comem o... Ele vai ter que esperar esse Nerf, né? Vai ter que esperar, ou ele vai ter que diminuir os combos dele. Ou ele espera ele dar um grab... Eu não sei exatamente o que ele vai fazer, mas ele vai precisar lidar com... Sim. E a mesma coisa... E a mesma coisa pelo lado do Lucas. Com certeza. E os dois ali... Punish pro Punish... O... O... O Pierre não pegou... Acabou trocando ali... E ele tentou não, ele acertou mais hits do que deveria. Matou. Excelente lambi, cara. Ele esperou um leve momento. Meteu o lambi na cara do Fox. O Fox por ser leve. Acabou tocando. E enquanto isso, o Luquinhas entrou e meteu um combo de 56, 63 de dano. 73 de dano. Jesus. O Luquinhas entrou atropelando nessa stock, cara. Meu Deus do céu. Não, foi piscar. Piscar 73. Ele caiu com o Luquinhas. Tipo o Luquinhas. O Luquinhas. O Luquinhas. Eu fiquei... Cara, o que tá acontecendo, cara? Meu Deus do céu. O que o Luquinhas tá fazendo? Essas são as ferramentas que o Luquinhas acha que pode ter. Ele tem o... Nossa senhora. O Punish. O combo que eles aplicam com o Yoshi muito forte. Ih, ele desafiou. Ele desafiou o Pierre. Então, e eu falei. Ele é um boneco leve, cara. Ele é um boneco muito leve. Então, obviamente, ele vai ter problema. O Yoshi tem o power aéreo avassalador. Com certeza. O Fox também. Porque, pô, o Up Air dele é 16%. É forte. Tem... Se comba em si mesmo. Exato. E ele comba pra outro Up Air. Então, tipo assim. Tanto que ele mal tirou o estoque do Lucas com o Up Air. Sim. Só que, velho... É um Yoshi, cara. É um Yoshi. Então, é um Punish muito forte. Ele foi de 0 a 73 em 12 segundos, cara. Foi muita pancada dele. Vai ter que ter uma adaptação dele que ele... Uma boa adaptação. Só que uma coisa que eu tenho a dizer. Uma coisa que eu tenho a dizer. Uma coisa que eu tenho a dizer. Tá um insílio contra o boneco que matou ele pra cima com tanta facilidade. Olha que... Nossa, você aperta esse tempo. É, é, é um Pit de Bom Pro pro Fox. É, é. Mas eu acho que ele é... No momento, ele é a linda melhor pra esse tipo. Sim, com certeza. O Nair. E o Derek, ele não tá se adaptando. É isso que eu tô vendo. Ele não tá se adaptando. Então, o Stage tá sendo muito melhor pro Luquinhas também pro Derek. Sim, o Stage control, o Big Stage em si. Overall, ele tá muito favorável pro Lucas. O Derek não tá conseguindo se virar. Mas vamos ver ali. Ah, ele tentou o Up Air, mas o Trade do Nair. Não foi pra um Gimp, mas conseguiu garantir um porcentagem. Ele vai ter que voltar pro Firefox. Quase. O Fer passando muito. O Fer passando muito. A cabeça, Fábio Batista. E é nós. Cara, ele tem um Smash e ataque do Arnosh tirando o Down Smash. E mais que o deck deles é insano. Mano, tem um 20% já. P8, 49. Esquece. Ui. E o Luquinhas agora, ele pode ir pra cima com um votado? E ele foi. E ele foi. Porque ele tá com uma vantagem muito grande. E o momentum dá toda a favor dele. E parece que o Derek, assim, ele não tá se adaptando. Ele só tá indo pra cima. Ele só tá batendo. Ele só tá abusando. E ele é o cara que não pode fazer isso agora. Ele tá atrás. Tem um retalha de prejuízo. E aí tem que focar no Fonish Game. Ó, Tio agora. Ele defendeu legal. Ele defendeu legal. Mais um up air. Agora o Yoshi tem que o percentual. Vamos ver o que ele vai fazer. É, ele vai ter que correr pra poder tirar esse stock. Com muito cuidado, né? Porque o Luquinhas tá ali com... Com sangue nos olhos pra poder tirar esse stock o mais rápido possível. Vamos lá dar um trollzinho. Tentou dar um volume, mas o... O Derek já tinha pro lado. E o Tio tentou. Quase. Muito perto. Subteitou com a 3 de novo. E o que eu falei, ele não respeitou o Yoshi. Ele deu a onda de frente com o Yoshi. Tanto atrás. Ele um stock atrás pulando em cima do Yoshi. Se jogando a cara em cima do Yoshi. Ele não defendeu. É. E 2x0 Luquinhas. É. 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 É.